Olá pessoal, meu nome é Victor, sou professor de Concept Art aqui da Escola Revolution e eu estou hoje com o trabalho do Michael, aqui para dar feedback. Ele disse que tem essa ideia dessa árvore grandona, com algumas casas aqui em cima, como se fosse uma comunidade, um bairro, uma civilização. Ele disse que não sabe muito bem porque não gostou da imagem. Eu posso dar algumas sugestões aqui então, Michael. Primeiro, a perspectiva do chão aqui, dessas raízes, você poderia, para passar uma ideia de uma árvore maior, seria interessante você mudar essa perspectiva. Eu vou meio que fazer uma outra versão, tipo um esboço, de novo, de como a gente poderia melhorar essa composição. Vou pegar aqui um pincel, um pincel mais definido, né, para a gente... E o que eu faria para exagerar o tamanho dessa árvore, para mostrar que ela é maior, é fazer aquela perspectiva que falam que tem três pontos de fuga, né, ou seja, eu estou olhando de baixo para cima também, não só de frente para a árvore, mas eu estou olhando de baixo para cima. Sempre que a gente está olhando uma coisa de baixo para cima, a gente tem uma impressão, reforça a impressão de que aquilo é maior, né. É claro que se eu tivesse um drone ali voando, eu poderia estar na mesma altura da árvore, que é gigante. Mas só que, normalmente, na regra, né, na regra a gente enxerga da nossa altura, a altura humana. Então, se eu olho uma árvore lá em cima, assim, que ela vai diminuindo, ficando bem pequenininha quando vai chegando no céu, ela vai dar uma impressão de que é bem maior. Então, aqui seria essa ideia, né, da perspectiva. Eu vou fazer o tronco bem maior aqui no chão, ó, como se estivesse bem maior mesmo, e lá para cima, e aqui eu vou estar enxergando essa árvore de baixo, sabe. Então, isso ajudaria bastante a passar essa ideia que você quer, reforçar essa ideia que você quer da árvore gigante. Eu vou deixar um pouco mais escuro lá atrás também a atmosfera, tá, para não ficar uma coisa muito branca mesmo, porque a atmosfera dificilmente é branca, né. Então, aqui tem alguns galhos que estão indo lá para trás, uns que vêm mais aqui, meio que em cima da nossa cabeça, né, logo acima da câmera. Quando eu falo câmera, pode ser tanto o nosso olho, quanto pode ser uma câmera mesmo, né. Então, essa árvore. Então, você perceba que agora, nessa visão, eu tenho uma noção de tamanho muito mais, muito mais forte, né. Ela parece realmente muito maior, porque eu estou olhando de baixo. Mas ainda não tem essa ideia da escala, né, de que ela é uma árvore, ela pode ser uma árvore de tamanho normal ainda, né. O que vai passar essa ideia da escala, vai ser realmente essas casinhas, essas coisas que tem lá em cima. A gente vai ter essas folhagens, então, eu também vou indicar aqui essas folhagens. Você vê que com o próprio pincel, esse pincel é tipo um hexágono, mas ele poderia ser um pincel de bolinha também, né, não importa muito. Eu só estou passando aqui essas informações da silhueta da folhagem, né. Então, eu vou deixar ele bem pequenininho e vou só fazendo esses pontinhos, né, principalmente na beira da árvore aqui, na beira das folhagens, para a gente enxergar essa silhueta. E é claro que a nossa cabeça vai deduzir que internamente também essas informações, né, internamente na silhueta, a gente também vai ter esse monte de folhagem. Por isso que é importante que a silhueta esteja indicando muito bem o que está acontecendo. Quase todo tipo de textura, né, se a gente pega raiz, casca de árvore, ou pedras e tudo mais, a silhueta vai reforçar sempre essa ideia, né, ela vai estar ali reforçando a ideia da textura também. Porque a textura, ela tem um volume, né, ela não é só uma imagem plana em cima do objeto. Eu vou tirar aqui essa linha que eu tinha feito de perspectiva, né. Então, coloquei agora uma ideia de folhagem. Aqui em cima pode estar bem maior, né, essa folhagem pode estar ocupando quase toda a imagem aqui. E aqui para baixo, pensando na ideia de perspectiva atmosférica, ela pode estar mais contrastada, mais escura. Dá para fazer isso com... Se eu pegar um pincel suave, por exemplo, colocar no modo sobrepor do Photoshop, que em inglês, para quem usa inglês, é o modo overlay do Photoshop, né. Deixar mais escuro, na verdade, o pincel. Eu vou escurecer essa parte de baixo um pouco, porque eu quero passar a ideia de que aqui embaixo eu tenho mais contraste, ou seja, eu consigo enxergar mais escuro, não tenho tanta atmosfera passando por cima das informações, então não está lavado pela atmosfera. A gente consegue enxergar bem essa ideia das silhuetas e das sombras, né. E agora a gente vai precisar para demonstrar a ideia de escala. Então aqui, você vê que eu fiz, eu refiz bem, né, a composição que você tinha feito. Eu estou refazendo praticamente ela. Então para dar a ideia de escala, para dar uma ideia de uma coisa gigante, eu realmente vou pegar aquelas casas, aquelas estruturas, arquitetura que você fez, e começar a demonstrar ela aqui. Eu tenho que usar o pincel bem pequenininho agora, porque eu quero demonstrar estruturas de madeira pequenas, eu quero demonstrar cordas, né, todo tipo de estrutura humana, a gente vai relacionar com o tamanho dessas pinceladas já. Então a gente tem que ser bem pequenininhos, porque senão a gente vai passar uma ideia de uma proporção, proporção que a gente não quer, né, uma proporção errada aqui. Então bem pequenininha essas estruturas, umas passarelas, talvez umas pontezinhas. Em parte também o que aconteceu naquela sua ilustração é isso, né, você tem as casas ali, as janelas elas talvez sejam muito grandes e você queria que elas tivessem um pouco menores ali para passar uma escala maior, né, uma escala de que é muito grande essa árvore, que realmente caberiam várias, várias casas e várias estruturas em cima dela. Então, pequenas cordas. Lá em cima a gente pode ter, indicar outras casinhas, né, lá para cima nos troncos, quer dizer, nos galhos da árvore, né. Aqui a silhueta é importante, ó, colocar algumas menores também. Lá para trás a gente pode ter algumas, lá para trás agora ficando menores ainda, né, porque elas estão mais distantes da nossa câmera aqui. Eu sempre vou dando esse flip na imagem, né, você vê que esse flip horizontal, né, que a gente pode dar aqui para enxergar a composição, é só virar imagem, rotação da imagem, e virar horizontalmente, certo, a pintura. Eu coloquei um atalho para isso, né, se você for ali nos atalhos do Photoshop, dá para adicionar esse atalho. E eu sempre vou virando a pintura para poder, para poder enxergar melhor a minha composição. Então, pequenas informações, pequenas coisinhas, eu acho legal também ir espalhando, né, colocar como se tivesse coisas menores, assim, algumas plataformas menores, não só essas grandonas, mas algumas que vão se espalhando, talvez pequenas plataformas menores e estruturas para prender corda, para prender algumas coisas, a gente pode ir adicionando e vai dar uma ideia de escala muito maior e de complexidade para aquela arquitetura, né, para aquela estrutura que está em cima da árvore. E agora, bom, dá para ir equilibrando, eu vou duplicar essa imagem aqui, vou melhorar um pouco o contraste dela, vou deixar bem mais escuro assim, porque você gostaria de enxergar também aquelas luzes, né, porque eu vi que você colocou umas luzes meio esverdeadas. Eu começaria a colocar cor a partir de agora só, sabe, então eu começaria a adicionar cor, talvez com o Multiply ou com o próprio Sobrepor ali, eu começaria a adicionar cor e pintar com essa cor que a gente consiga com essa paleta que a gente for definindo, né. Aqui em preto e branco ainda, eu posso vir no sub-exposição de cor, que é o Color Dodge, né, e começar a adicionar essas pequenas, posso pegar um pincel suave também, e colocar pequenas fontes de luz ali, que seriam as luzes das casinhas, né, que você fez as fogueiras ou luzes das internas, das estruturas ali, então eu estou passando várias... Ó, várias luzinhas, pode ser bem pequenininho, bem menor até, se você quiser passar uma escala maior, né, bem pequenininho essas luzes, lá para trás também. Ó, o Color Dodge dá até para usar para reforçar a silhueta da árvore, se quiser, né. Então, Michael, basicamente é essa a ideia, perceba que eu mudei bastante, tanto a escala das estruturas lá em cima, eu tentei deixá-las mais complexas, um pouco para passar essa ideia de uma proporção maior, enquanto eu mudei toda a direção de câmera, né, para reforçar essa árvore, né. E também você vê que a atmosfera, é bem importante a gente reforçar essa atmosfera, deixar bem forte, ó, aqui eu tenho bem mais escuro e bem mais contrastado as informações, e lá em cima elas começam a se misturar com essa atmosfera, então a gente tem uma ideia de volume muito maior dessa árvore. Então, eu espero que... Bom, eu fiz meio que outra pintura, né, mas eu espero que tenha esclarecido bastante a direção que eu aconselho você aí para passar essa história, né, que você quer mostrar aqui. Beleza? Então é isso, Michael, obrigado por ter mandado aí o trabalho, quem quiser enviar mais trabalhos para a gente dar feedback, é só olhar na descrição, aqui tem tudo certinho de como enviar, e eu espero vocês então no próximo Minha Ajuda. Valeu! E aí E aí